Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor 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 que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede, não se repete Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu eu nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais terei Nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu eu Amor igual ao teu eu nunca, nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu eu nunca mais terei Legenda Adriana Zanotto